Mano acho que é Ratuninico, disse pai é Ratuninico, vem cá, vem cá, vem cá Ratuninico, Ratuninico, Ratuninico Where? Where is she? Where? 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 Pegue um wine, Pegue um wine Maximus, agora o wine, pero eu gosto de outra coisa é muito mais Let's eat, you know I don't know what you're talking about, man I don't think I'm drinking I don't have water, this is all I have I don't have one or two Do you want? Do you have water? Mistake? I'm not hungry, all I can do is Get some coffee, get some coffee A little bit of coffee A little bit of coffee? That sounds like a thing, that's a great idea, that's a great idea I feel like a good idea I'm so hungry I feel weird Woo! 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 Hey guys! Hey! Yeah, okay Found her the first time we found him, I guess Yeah, yeah, yeah Where is she? You're all good You're all good? I'm good No, no, I don't drink No, I don't drink Jiren is a little bit Jiren is a little bit What? Are you drunk, Jiren? You're not drunk? You're not drunk, Jiren? What? Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não. Eu não sou franquinha. Não sou franquinha, não sou franquinha. Você é franquinha. Você são franquinha aqui. Você é franquinha. Se eu fosse franquinha, poderia fazer isso? Está bem tão cobrado. O que é que é que é? O que é que fica?! Legenda por Sônia Ruberti